Poemas pelas paredes, Guaraná Cruzeirense e cachaça artesanal direto do Alambique do Cabrito. Ele é dono do restaurante mais exótico e com a melhor comida da cidade. Hoje o Combitalking conversa com o Chico, do Restaurante do Chico. Chico, meu amigo, tudo bem contigo? Bom dia, uma satisfação. Chico, uma das primeiras coisas que chamam bastante atenção quando a gente entra no teu restaurante são aquelas frases, aqueles poemas que estão pelas paredes. A gente está ali tomando uma Guaraná Cruzeirense, comendo uma torradinha, um pastel e a gente lê aquelas frases e elas acabam impactando a gente, a gente acaba pensando na vida. Eu queria que tu contasse como que surgiu a ideia de tu fazer essas frases pelas paredes e como que o teu público interage com isso. Olha, Cris, a ideia foi criar um ambiente diferenciado. O cara pensar, o cara se expressar, o cara ver o futuro, o passado, um pouquinho dessa situação aí. E como é que é? Essas frases são tuas mesmo? Cita algumas aí que fazem sentido pra ti. Tem muitas, Cris, muitas. De cabeça agora tem várias, mas é frases de cliente, é frases da minha esposa, é frases de internet. Mas muitos clientes já estão deixando frases também. Isso é legal, essa interação com o público. Muda o dia da gente, né? Às vezes a gente tá ali no cotidiano, não para pra pensar muito na vida, tu vê uma frase assim, aquilo faz sentido pra ti. As pessoas comentam isso contigo? Com certeza que comentam. E assim, a gente enfatiza toda frase e coloca a data, né? Pra lembrar da pessoa e da data que teve lá. A gente tem um casal em comum, de namorados, que vão uma vez por mês, quinzenal, no restaurante. E todas as vezes que eles vão lá, eles assinam um bilhete na mesa deles. Com uma frase diferente ou só uma assinatura mesmo? É, eles colocam o motivo do dia e colocam a data. Bem legal. Bom, outra coisa que chama atenção no teu bar é os brinquedos, né? Uma espécie de antiquário que tem dentro do teu bar. Que também nos resgata, né? Tira a nossa atenção por um tempo que parece que era muito bom e que não vai mais voltar tão cedo, né? Como que é pra ti resgatar estas memórias? É isso aí. Eu sou um apaixonado por coisas antigas que a gente viveu. E a gente é uma casa comercial, na verdade, né? Muitos clientes deixam produtos pra exposição, mas a maioria dos produtos estão à venda. Então, um dia tu chega lá e tem um brinquedo, outro dia vai ter outro. Essa é a ideia. E onde é que tu consegue essas relíquias? Normalmente é de cliente ou já indicação, ou as pessoas vêm me trazer, ou na própria internet, bicicleta, tudo que é função. A gente que frequenta bastante o teu restaurante, a gente percebe que tu tem um cuidado, assim, com a vida, com o cotidiano, né? Uma coisa até mais filosófica, digamos assim, né? E tu trabalha, e tu também trabalha com o atendimento ao público, né? E teu público também, ele se identifica, ele representa essas questões que tu traz pro teu bar, né? São pessoas que gostam de poema, de poesias, de coisas antigas. Então, eu queria que tu explicasse pra nós quem é o público do restaurante do Chico. O meu público é o... eu sempre digo que eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Eu tenho os melhores clientes, porque eles vão lá, além da comida, pelo espaço, pelo atendimento e toda a situação. É a melhor comida de lajada. É o que dizem, né? É o que dizem. A gente faz um simples, mas tenta fazer bem feito. Outra coisa que é muito legal no teu restaurante é o humor, né? Tu tem espiga de milho no banheiro, né? Pra caso, tipo, faltar o papel higiênico. E tu é um cara muito bem humorado, assim. Como o bom humor, né? Fideliza os teus clientes? Ah, com certeza. Eu sempre digo, quando tu entra no restaurante, a gente tem que ficar... O problema que você tem em casa, eu não posso absorver, né? Eu tenho que passar pra ti uma mensagem legal, uma situação que você vai ficar feliz e vai te melhorar o dia. E durante... há quanto tempo tu já tem em restaurante? Lajado são 12 anos já. E tu sempre fala de que empreender é uma coisa muito difícil, né? Quando a gente vai lá no bar. Quais são os principais desafios hoje de ter um restaurante sem tão temático como é o teu caso? Todos os dias você tem que se reinventar. Todos os dias. A qualquer momento pode entrar um cara lá pra te dar uma força e pode entrar alguém pra te rebaixar. Então, tu tem que estar preparado pra tudo. E esse cabritinho aqui é um clássico do teu bar, né? Esse cabritinho aqui tem história. Como é que surgiu esse cabrito aí na tua vida? É, o cabrito, assim, eu sou um apaixonado por cachaça, né? E o cabrito, meu irmão caminhoneiro, trouxe lá do Alagoas. E, na verdade, é uma pet dentro, uma garrafa pet. E você põe a cachaça e tira no rabo. E essa cachaça, diga, essa cachaça aqui é você mesmo que faz, né? Como é que é a produção das cachaças? Tem pimenta também? O que mais sai no bar do Chico? É, na verdade, assim, é uma cachaça industrializada, mas eu faço um licor, né? Com frutas de época. Então, por isso que a gente fala que é a cachaça do Chico. Não, na verdade, é uma cachaça industrializada, mas com um toque que a gente faz, que é um licor, né? Um toque de limão do Chico. Isso aí. Pimenta também a gente faz, que é uma pimenta artesanal. Enfim, é só indo pra conhecer. Chico, então, pra finalizarmos, defina a vida em uma palavra. A vida é muito simples, basta saber viver. Então está dado o recado pelo Chico. Fiquem com os nossos comerciais e, a seguir, música.